E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí de última hora aonde uma grande tristeza acomete o SBT. Vejam só, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, está de volta após um longo período de férias. Após mais de 20 meses afastado do trabalho, o artista voltou com tudo. Em suas primeiras gravações, ele proibiu um comercial de sua filha que seja transmitida em sua emissora. Aproveitando galera, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando. E também ative as notificações. Eu sou Washington Lisboa e olha só, a notícia aqui continua sobre Silvio Santos, onde ele volta a gravar, porém ele tumultua legal. E vejam só, Silvio Santos está com 90 anos e precisou ficar um bom tempo de fora das telinhas. O proprietário do SBT tirou férias de 20 meses que começaram no final de 2019 devido à pandemia. Ficando todo esse tempo em isolamento devido à sua idade, o famoso voltou a trabalhar no dia 23 do mês de julho. Isso porque o apresentador já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus e se encontra totalmente imunizado. Já a proibição do comercial de sua filha, isso realmente gerou uma grande revolta. Silvio Santos voltou, contudo, após sua pausa e chegou esquecendo nomes de colegas de trabalho. O mais que chamou mais atenção foi a proibição do apresentador de transmissão de um comercial. O dono do SBT, durante as gravações, se irritou com a transmissão de um comercial da Jequiti. Rebeca Bravanel é sua terceira filha, foi quem fez a propaganda que foi reprovada pelo apresentador. Silvio indagou para a produção quem foi que mandou transmitir aquela propaganda. Sem ouvir nenhuma resposta, o artista avisou que não era para passar nada relacionado a Rebeca, pois ela resolveu sair do país com o marido e abandonou tudo. Rebeca Bravanel está morando nos Estados Unidos e é casada com o jogador de futebol, Alexandre Pato, a terceira filha do Silvio Santos. Está acompanhando o atleta em seu novo time no país norte-americano. Inscreva-se agora mesmo e deixe seu aqui. O que você pensa sobre isso? O que você acha dessa atitude da filha de Silvio Santos? Abandonar tudo e ir embora atrás do seu sonho com um jogador de futebol? Comentem. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.